Eu tenho dito que existem várias formas de boicote que são articuladas institucionalmente contra as ações do governo Bolsonaro. Existem aqueles boicotes internos, existem os boicotes estruturais, existem os boicotes ideológicos, existem os boicotes corporativos e todos eles têm o mesmo objetivo, o de enfraquecer, o de tornar inviável a ação política, a ação administrativa e a transformação de propostas, de projetos na melhoria das condições de vida dos brasileiros. Na parte das obras é possível tocar muitas obras porque elas estavam paradas, mas vocês observam que quando há necessidade de novos regramentos, de novas permissões, geralmente a justiça vai lá, embarga a todo um sem fim de demandas. Por quê? Porque entra a máquina com suas mazelas e com suas gulas. O ser humano tem papilas degustativas, a estrutura corrupta tem papilas financeiras, ávidas por recursos. Mas existe um dado atualmente que está sendo muito mais perverso e que precisa ser abordado de frente pelo presidente Bolsonaro, pelo governo federal. Há um boicote escancarado por parte de governos estaduais e prefeituras municipais quanto às vacinações. Enquanto eu vou falando, enquanto eu vou dizendo, eu vou colocar aqui os dados do dia 27. São dados oficiais na ordem alfabética do repasse de vacinas para cada estado e quantas destas doses já foram aplicadas. Ah, Alfredo, mas isso aí são... os estados estão guardando para a segunda dose. Mentira! Porque as doses não são casadas, não vão duas doses. A primeira e a segunda dose não vão juntas. São enviadas até porque vai mais do que uma dose em cada ampola. Então existe sim um boicote escancarado por parte dos governos estaduais no sentido de não aplicarem as vacinas que estão recebendo, no sentido de protelar a vacinação da sociedade, de protelar a vacinação do povo. E só tem uma saída. Ou o governo Bolsonaro utiliza a estrutura das forças armadas e sua capilaridade, ou então nós vamos ver que eles continuarão dentro do projeto golpista que move eles. Só as forças armadas possuem essa capilaridade. Só as forças armadas possuem a possibilidade de atingirem o país de forma rápida, imediata, com segurança, com confiança e com credibilidade. É preciso tirar a vacinação das mãos dos estados e dos municípios e entregar a vacinação nas mãos das forças armadas. Isso é uma necessidade urgente. Os estados e os municípios estão boicotando a vacinação e os dados que eu estou apresentando são dados concretos, reais e verdadeiros. Não existe essa balela, essa falácia, essa conversa afiada, essa conversa para boi dormir de que estão guardando para a segunda dose. Não! Não e não! Isso é mentira! Até porque o repasse, o envio de vacinas está sendo praticamente diário. Portanto, o que nós estamos vendo é uma ação criminosa por parte dos governos estaduais. É por parte dos gestores com a conivência de deputados e senadores, de deputados estaduais, de vereadores. Todo mundo, dentro daquele conluio de forçar, de tentar criar uma situação, de tentar derrubar Bolsonaro. Eu já gravei vídeos, eu já fiz essa denúncia. Eles têm pressa, eles querem derrubar Bolsonaro até o final de abril. Porque se o exército assumir a vacinação, se o exército assumir o comando da vacinação, nós teremos números que hoje nós não temos por causa do boicote dos gestores públicos. Está nas mãos do presidente Bolsonaro tomar essa atitude. Está nas mãos do presidente Bolsonaro tomar essa iniciativa. Fazer com que a vacinação passe a ser de responsabilidade das forças armadas. Os governos estaduais, os governos municipais, volto a dizer, estão boicotando a vacinação. Nós temos vacinas em estoque. Nós temos vacinas em estoque no governo federal. Nós temos capacidade de fazer uma vacinação que hoje não é feita por má fé, por leviandade e por irresponsabilidade de governos estaduais e por governos municipais. Observem os números que eu estou passando. Vocês verão. Olhem o seu estado. Cobrem do seu governador. Cobrem do seu prefeito. Cobrem do seu secretário municipal de saúde. Cobrem do seu secretário estadual de saúde. Cobrem dos seus senadores, dos seus deputados federais, dos seus deputados estaduais, dos seus vereadores. E vocês verão. As vacinas estão nos seus estados. As vacinas estão nos seus municípios. Mas não estão sendo aplicadas apenas e tão somente porque são gestores criminosos. São gestores que querem, antes de salvar a sua vida, salvar o bolso deles. Eles querem, eles aceitam, eles toleram, eles até gostam que as pessoas morram. Desde que isso implique na fragilização e na queda de Bolsonaro. Os números que eu passei para vocês são números aterradores. Os números que eu passei para vocês são números vergonhosos. Em média, os governos estaduais não utilizaram 50% das doses recebidas. E essa balela de que estão guardando para a segunda dose é mentirosa. Porque, como eu já disse, está havendo uma reposição, um reenvio diário de vacinas. O que move essa gente não é a preocupação com a sociedade, não é a preocupação com a saúde do povo. É apenas e tão somente a ambição doentia por poder, por dinheiro. É isso que move esse pessoal. Até quando? Até quando nós teremos que tolerar e suportar esse tipo de gente? Até quando nós, brasileiros de bem, honestos e trabalhadores, vamos continuar sendo governados por governadores e prefeitos tão patifes, tão canalhas e tão ordinários? Senhor presidente, delegue às forças armadas a missão e a função de vacinar. Que aí sim a coisa anda. Do jeito que está, eles estão organizando apenas para gerar o caos, a desordem, a bagunça e a morte. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo. Mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Um último lugar. Obrigado.